Bom dia aventureiros, bem vindos a mais um dia no planeta alienígena. E olha que lindo nascer do sol, ou seja lá como chama essa estrela. E aqui eu estou colocando um extrator d'água, e o que é que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo um teste de conceito, vou levar a água lá para cima, fiz essa escadaria aqui, você vê que está toda simetricazinha. Que linda simetria. E vamos agora subir com essa tubulação. Eu sei que você vai dizer, ah mas vai precisar de um monte de bomba d'água para subir a água a essa altura toda. E eu vou te dizer, confia no pai. Eu vou te mostrar um truquezinho bem legal hoje. Para você não gastar tanta energia com bomba d'água. Mas primeiro, vamos colocar esses tubos até lá em cima. Deixa eu vestir minha Hoverpack. E vamos puxar tubo. É mais ou menos como eu fiz isso aqui. Se bem que isso aqui eu fiz de cima para baixo, e isso aqui eu vou fazer de baixo para cima. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai até onde der. Você vai ver aqui. Ah, eu vou conseguir subir até essa altura daqui. No máximo. Então, aqui eu vou colocar. Outro tubo. E... Posso até contar quantos dá, mas vamos puxando assim mesmo. Vamos ver até onde vai, até onde a gente consegue puxar. Ah, o limite está nessa aqui. Então, vamos colocar aqui embaixo. Vocês sabem que eu gosto de tudo simétrico, né? Por isso que eu adoro esse jogo. Esse jogo é realmente o jogo do engenheiro com toque. E colocando um por um. Opa, não. Então... Já vai... Facilitar a nossa vida e deixar as coisas mais rápido. É porque o hipertube é muito mais longo. Então, deu para fazer assim. Assim, uma coisa boa é você sempre... Quando for testar seu hipertube. Você salvar antes. Se não, pode acontecer de você morrer quando eu aterrissar. Porque você está... Aterrissando muito rápido. Aí, no caso, eu fiz esse aterrissar na água para amortecer a queda. Mas, beleza. Vamos voltar lá. O que é quem está fazendo. Aqui já não vai ter água. Por causa da pressão. Eu tenho que botar uma bomba a cada dez metros de altura. E cada carinha desse tem... Cada lance de escada tem uns oito metros de um para o outro, né? Então, praticamente, vou ter que colocar um... Uma bomba em cada cara desse. Mas, como eu disse, não se preocupe. A gente não vai... Acabar gastando muita energia com isso, não. Eu vou mostrar uma manha para vocês. Vou testar ainda se funciona aqui no update 4, na verdade. Pode ser que não esteja funcionando mais, mas... Tem uma manha. Então, minha gente. Vocês veem que eu construí tubo. Aqui. Construí dois tubos. Mas, na verdade, eu vou alimentar primeiro só esse daqui. Esse aqui que vai ser minha linha principal. Essa aqui vai ser minha linha... Eu vou chamar de auxiliar. Certo? Então... Beleza. Está ligado. Só que a água não vai subir muito. Vai subir no máximo 10 metros. Que é mais ou menos por aqui. E aqui até encher um pouquinho, mas... O limite vai ser por aqui mesmo. Então, vocês veem que... Para eu subir água aqui... Na minha linha auxiliar. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encher isso aqui de água. Encher esse tubo de água. E lá em cima construir... Uma caixa d'água mais pequena. Não precisa ser da grande. É até bom que seja pequena. Um pequeno reservatório d'água. E aqui eu vou colocar... Minhas... Bombas. Né? Bomba de tubulação. Beleza. Então... Vou colocar a bomba aqui. Vou ligar. E vai dar pressão. E vai começar a encher da água. Vai encher. E aqui vai começar a diminuir, ó. Então... Coloco outra bomba aqui. E vou fazendo isso. Até chegar a água. Lá em cima. Onde eu quero. Eu já deixei aqui no jeito. Esses postes. Já para ligar essas bombas. Para isso. Então... Vai começar a bombear. Vai começar a ter água aqui. E vamos assim até chegar no topo. Então galera. Coloquei bomba até aqui em cima. Você vai ver que a minha linha principal. Vai estar vazia. Porque não tem pressão para chegar aqui. E a minha linha secundária. Minha linha auxiliar. Tem. Então... Vamos encher. Esse tanquezinho aqui de água. Fiz tudo com o tubo MK2. Mas essa linha auxiliar podia ser com o MK1. Acho que ia funcionar igual. A linha principal. E aqui vai ser. Onde vai ser. Eu vou armazenar a água. Realmente vindo lá de baixo. Para usar. Na usinha nuclear. Esse cara vai ficar só aqui. Não está enchendo. Porque não tem pressão para a água chegar aqui. E esse aqui está enchendo de boas. Está quase cheio. Vamos esperar ela encher. Então gente. Deu tempo aqui. De encher. Encheu. Está no máximo. Acho que não precisa. Na verdade. Esperar encher tudo. Mas. Só por garantia. Vou fazer isso. Então vamos voltar lá em baixo. Está de jeito mais rápido. aqui. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai construir uma válvula aqui. Só que. Veio a coisa engraçada. A gente vai. Vamos construir a válvula na direção contrária, porque a água está fluindo daqui para cima. Então vamos construir ela na direção contrária. E importante demais, vamos setá-la para zero. E agora vamos conectar aqui. Vai encher. Então gente, você vê que agora a única coisa que falta para a gente é das bombas. Então vamos desligar as bombas. Na verdade, vamos remover todas as bombas. Aí a gente vai economizar energia elétrica. Apesar que, como eu já estou construindo um monte, vou construir um monte de... Usina atômica, né? Um monte de usina nuclear. Então não vou precisar tanto economizar a água. Mas... Esse é o exploit. Em inglês, os gringos chamam isso de head lift. Exploit. Seria tipo a pressão da água, alguma coisa assim. Você vê, ó. Como eu fechei a válvula lá. Praticamente não vai parar de perder água a qualquer momento. E aqui vai começar a chegar água. A qualquer momento. Porque como é que funciona o exploit? Na verdade, o que é que acontece? Esse... Essa água aqui. Tá gerando pressão. Pra baixo. E faz com que a água no outro cano suba. E porque eu botei a válvula ali? Porque eu botei a válvula, eu chamo a gente... Pra fazer de conta que a água daqui vai subir pra cá pra fazer pressão. Certo? Só que vai chegar num ponto. Só que como eu botei zero. O jogo continua contando como se tivesse pressão. Só que não vai esvaziar essa aqui. Essa aqui nunca vai esvaziar. E aqui vamos ver a água... Subindo. Então isso é um glitch do jogo. Como eu fechei a válvula não deveria estar com pressão. A minha linha auxiliar não deveria estar colocando pressão na minha linha principal. Mas... Mas como eu só acertei o fluxo pra zero. Então quer dizer que a água nenhuma daqui vem pra cá. Mas não deixa de fazer pressão. É um defeito no jogo. Uma merenda que calcula as coisas. E a gente usa esse defeito a nosso favor. E tá enchendo. Como é grande vai demorar um pouco pra encher. Essa linha auxiliar. Enquanto que o resto aqui vai funcionar normalmente. Sem precisar gastar energia. Eu tava usando umas 10 bombas d'água aqui. Ok? Então galera. Por enquanto é só isso. Bom jogo a todos. Fui!